Pessoal, meu nome é Josi, só vim falar um pouquinho sobre a doença dos Augustos. Meus Augustos tem 16 anos e foi diagnosticado com a doença de síndrome de Boudicchiari, uma trombose na veia-bota do filho. Enfim, a gente tá em Belo Horizonte, estamos passando por vários procedimentos aqui. Ele foi diagnosticado recentemente, em setembro, com essa trombose. A gente veio pra cá, voltamos pro patrocínio, voltamos pra cá de novo, tá uma luta. Enfim, deu uma encefalopatia de terceiro grau recentemente, há pouco tempo agora atrás. Ficou 20 dias no UCTM agora e estamos na enfermaria. Aí o que acontece? Ele vai fazer um transplante de fígado, ele precisa de um órgão todo, completo. E a gente precisa da ajuda de todo mundo pra estar nos mantendo aqui em Belo Horizonte assim que ele receber autos que tá lá. A gente não sabe ao certo ainda se ele vai na casa de apoio ou se a gente vai ter que ir em outro lugar. Porque aqui de patrocínio não tem nenhuma casa de apoio aqui em BH. E a gente precisa agora nos manter aqui na cidade. Quem puder estar nos ajudando, tanto em orações, financeiramente, quanto com o apoio de todos. Existe uma campanha aí na cidade que eu acho que todo mundo já viu e vou estar compartilhando ela com vocês também. Obrigada, viu gente, de coração. Agradeço de coração mesmo a cada um que está nos acompanhando, que está nos ajudando, que conhece a história. Obrigada mesmo de coração.